RUPLAKIDS BRASIL BATENDO CONTRA O CHÃO Mamãe Zumbi nos jantar diz Cadê meu queijo? Cadê meu queijo? Cadê meu queijo? Mamãe Zumbi nos jantar diz Cadê meu queijo? BATENDO CONTRA O CHÃO Irmão Zumbi nos jantar diz Cadê meu pão? Cadê meu pão? Cadê meu pão? Irmão Zumbi nos jantar diz Cadê meu pão? BATENDO CONTRA O CHÃO Irmã Zumbi nos jantar diz Cadê meu bolinho? Cadê meu bolinho? Cadê meu bolinho? Irmã zumbi no jantar, diz Cadê meu bolinho? Batendo contra o chão Bebê zumbi no jantar, diz Cadê meu leite? Cadê meu leite? Cadê meu leite? Bebê zumbi no jantar, diz Cadê meu leite? Batendo contra o chão vocofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofof No jantar de encerradeiro, meus dentes Batendo contra o chão Família Zumbi depois da janta faz Ha, 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 ha Família Zumbi depois da janta faz Ha, 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 morrendo na cidade Ha, 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 ha Está dormindo, está dormindo Seu vampiro, seu vampiro Saia do caixão, saia do caixão E vem comigo, vem comigo Está chorando Está chorando Seu monstrão, seu monstrão Como essa balinha, como essa balinha Deu um arrotão, deu um arrotão Você está rindo, você está rindo Dona Bruxa Dona Bruxa Fazendo uma poção Fazendo uma poção Para comer Dando os sustos, dando os sustos Seu fantasma, Buu Feliz Halloween Feliz Halloween Buu pra você Buu pra você Feliz Halloween Cinco monstrinhos se escolhem Sob a cama Um deles fugiu E bateu a cabeça Como chamou o Luque E o Luque falou Não há moncinhos se escondendo Sob a cama Quatro moncinhos se escondendo Quatro moncinhos se escondendo Sob a cama Um deles fugiu E bateu a cabeça O Luque chamou O Luque chamou o Luque E o Luque falou E o Luque falou Não há moncinhos se escondendo Sob a cama Três moncinhos se escondendo Sob a cama Um deles fugiu E bateu a cabeça O Luque chamou o Luque E o Luque falou Não há moncinhos se escondendo Sob a cama Dois moncinhos se escondendo Sob a cama Quatro moncinhos se escondendo Sob a cama Um monstrinho se esconde sob a cama Ele fugiu e bateu a cabeça Momo chamou o Luke e o Luke falou Não há monstrinho se escondendo sob a cama Nenhum monstrinho se esconde sob a cama Ninguém fugiu e bateu a cabeça Momo chamou o Luke e o Luke falou Ah não! Os monstres estão ali! Esqueça o que eu disse! Era uma vez! Um zumbi! Zumbi tinha um monstrinho Um monstrinho, um monstrinho Zumbi tinha um monstrinho Verde pegajoso E onde estava o zumbi? O zumbi, o zumbi E onde estava o zumbi? O monstro ia atrás Ele o seguiu no cemitério Cemitério, cemitério Ele o seguiu no cemitério Pela madrugada Onde os esqueletos amam dançar Amam dançar, amam dançar Onde os esqueletos amam dançar Sob o brilho da lua Zumbi comeu alguns docinhos Uns docinhos, uns docinhos Zumbi comeu alguns docinhos E deu pro seu monstrinho Eles beberam suco saudável Suco saudável, suco saudável Eles beberam suco saudável E seu monstro arrotou Zumbi tinha um monstrinho Zumbi tinha um monstrinho Um monstrinho, um monstrinho Zumbi tinha um monstrinho Verde pegajoso Zumbi tinha um monstrinho Zumbi tinha um monstrinho Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Se você está contente, quebre os ossos Se você está contente, mostre as presas Se você está contente, mostre as presas Se você está contente, quer contar pra toda a gente Se você está contente, mostre as presas Se você está contente, diga bu, bu Se você está contente, diga bu Se você está contente e quer contar pra toda a gente Se você está contente, diga bu Se você está contente, faz uma porção Se você está contente, faz uma porção Se você está contente e quer contar pra toda a gente Se você está contente, faz uma porção Se você está contente, ria muito Se você está contente, ria muito Se você está contente, quer contar pra toda a gente Se você está contente, ria muito Felícia das bruxas Tenha um dia assustador Enquanto andava pela rua Pela rua, pela rua Ouvi o grito de uma bruxa Ela fazia uma poção Mexeu no bem, no caldeirão Ela fazia Oh, oh Enquanto andava pela cidade Assustadora, tenebrosa Me assustei com um fantasma Ele brincava sem parar De lá pra cá, daqui pra lá Ele brincava sem parar Vú, 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 vú Entrei quietinho naquela casa Assombrada de dar medo Me assustei com um esqueleto Balança os ossos sem parar Balança os ossos sem parar Balance junto, vamos lá Balança os ossos sem parar Enquanto andava pela rua Enquanto andava pela rua Toda escura sobre a lua Apareceram dois zumbis Vamos dançar e balança Girou pra cá, girou pra lá Vamos dançar e balançar Está na hora de ir embora Vamos rápido, não demora Está na hora de ir embora Agora, agora, agora Rupla Kids Brasil Se inscreva Assista mais